Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, estou na área mais uma vez Eu já estou com um viriço, beleza Vinícius? Fala aí Palinha! Com um viriço de novo, né? Galera, a gente vai fazer um drible hoje, um drible fácil e útil Que é uma puxadinha para trás com um corte para os lados Tanto para a direita como para a esquerda Um drible fácil e útil mesmo para você fazer Não é difícil, fácil Queria pedir para você que é novo aí, que está nos assistindo Que se inscreva no canal, que ative o sininho para as notificações, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, você que é inscrito, você que é novo E é nóis e bora, tá bom? Final do vídeo eu vou deixar um salve também para a galerinha aí que pediu Tá certo? E é nóis! Bora para o vídeo! Galera, o passo a passo aqui do drible é o seguinte Eu vou fazer uma puxadinha com a bola para trás Então aquele saltozinho aqui, vou ficar de lado Você salta puxando a bola, certo? É esse, saltou e aí você corta para o lado Quando o marcador vier em você, o marcador vier em você para dar o bote, você faz o corte Então ó, está vindo aqui, o marcador vem e dá o corte, certo? Ou pode ser também para o outro lado O marcador vem e dá o corte Aí você usa os dois pés para poder sair dele, certo? Mas eu uso mais esse aqui de cortar para fora Até mesmo por eu ser destro, né? Que eu já faço o corte às vezes para finalizar Entendeu? Para dar um passe, uma enfiada de bola Ou até mesmo para progredir na jogada, ok? Galera, tem um detalhe Quando você está trazendo a bola Na hora que você puxar a bola, você já joga para cortar Aqui ó, você puxou a bola, umfice no salto Já puxa e já corta para o lado De uma vez Puxou, cortou e aí você sai Tem mais esse detalhe aí, beleza? Vou fazer aqui um com o Vinícius só para vocês verem Qual marcação está aí, certo? A marcação veio Estou trazendo Na hora que eu venho é para dar o corte no copo e saio dele Certo? Você dá o corte e sai dele, beleza? Então aqui ó, pertinho de novo aqui Puxou, marcação veio Então o corte para o ar e sai dele, beleza? A gente vai fazer uns lances aqui para vocês verem Acompanhe aí para vocês verem, é fácil, beleza? É nóis Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa seu like aí E se você não é inscrito Se inscreva no canal Compartilha com a galera Com seus amigos Vamos conhecer esse canal Vamos bombar Vamos destruir tudo E anualize e bora Boom Volt Transcrição e Legendas por Quintena Coelho